Olá, varejista! Você já se perguntou como configurar o preço de atacado em seu produto dentro do Moderniza Loja? Vem comigo que eu te mostro passo a passo de como fazer isso de maneira fácil e rápida. Mas antes é preciso ativar o preço de varejo e de atacado dentro do seu sistema. Vamos ver como funciona? Primeiro você vai em Configurações, depois em Filiais. Clique em Configurações novamente e após em Comercial. Você estará fazendo isso justamente para quando haver o cadastramento de um novo produto, você possa escolher tanto o preço de atacado quanto o preço de varejo. Agora sim, vamos configurar o preço de atacado de varejo diretamente no produto. Dentro do seu sistema, você vai na página Inicial e em Logística. Depois, em Produtos. Aqui você pode tanto selecionar um produto como adicionar um novo. Ao clicar sobre ele, você vai até Preço e adiciona o preço de atacado e a quantidade mínima para que valha o preço titulado por você. Quer ver um exemplo? Aqui nós estaremos te mostrando um produto que vale R$ 5,00. Mas quando comprado mais de 10 unidades, o preço dele sai atacado. Como já fizemos as configurações anteriores, o processo será automático. Viu só? A Moderniza sempre busca facilitar os processos da sua loja, porque com o nosso sistema, tudo fica simples, fácil e perfeito para você. Todo isso é zero. Todo isso é zero. E aí O meu nosso sistema é zero. E aí E aí E aí E aí